E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo novo no canal E galera, no vídeo de hoje eu irei falar de uma teoria e vários rumores de como os X-Men serão introduzidos no universo cinematográfico da Marvel Nesse universo incrível, gigantesco da Marvel, a Disney conseguiu recuperar os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico E agora, resta saber como é que eles serão introduzidos nesse universo gigantesco da Marvel aí, beleza galera? E mais uma coisa, como vocês podem ter percebido, eu fiquei um baita tempo sem postar vídeo aqui no canal E na real é que eu dei uma desmotivada, ficava tipo, ah, uma hora eu faço, uma hora eu faço E aí, acabou que passou o tempo e, né? Aí, nessa quarentena, conversando com um amigo meu, ele falou Por que você não volta com o canal? Estava dando certo, está indo bem E aí eu pensei, aí eu falei, vou voltar, aí estou voltando aqui com mais um vídeo Vai ser um vídeo incrível, vai melhorar muito o conteúdo Já fiz algumas mudanças aqui no canal Então, assim, agora vai melhorar bastante Eu pretendo voltar, fazer o melhor conteúdo possível Nada melhor do que voltar com uma teoria E essa teoria vai ser, assim, incrível Está cheio de rumores da fase 4, fase 5 da Marvel Como os mutantes vão chegar nesse universo da Marvel Quais mutantes vão aparecer nos filmes aí, Capitão Marvel 2, entre outros filmes Então, se você gostar dessa teoria dos rumores Se você achar legal, gostar um pouco, aí se dá o like E a primeira teoria para os mutantes já ser introduzidos na Marvel Seria que, na verdade, os mutantes já existiriam nesse universo da Marvel desde o começo Sim, eles já existiriam e ficariam, só que eles ficariam em segredo Tipo, eles não iriam revelar seus poderes Assim, que eles iriam ficar assustados, não saberem o que ia acontecer Então, eles se manteriam escondidos Existiriam mutantes desde o começo E eles não revelariam seus poderes Eles iriam preferir, tipo, ficar em segredo E aí, existiria uma escola Que é a escola do Professor Xavier E toda vez que acontecesse algum caso de mutantes Tipo, olha, pessoas com superpoderes Esse tipo de coisa O Professor Xavier iria até esse lugar com seus alunos Ciclope, Tempestade, Jim Gray E eles aí acolheriam, tipo, ajudaria essa pessoa a se controlar seus poderes E voltar à vida normal Tipo, assim, eles iriam meio que abafar o caso Para o mundo não saber da existência de mutantes E continuar com o segredo deles Isso seria uma coisa que eu acho bem provável de acontecer Tipo, sempre existiam mutantes Só que o Professor Xavier, sempre que aconteça algum caso Ele iria lá e cuidasse desses casos, desses mutantes Para que não acontecesse nada E eles sempre manteriam segredo Para não assustar o mundo Eles também ficariam assustados Porque não sabiam o que está acontecendo E aí, durante todo esse tempo da Marvel Que desde Homem de Ferro 1 até Vingadores Ultimato Surgiu vários heróis, né Tipo, Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, Thor Muitos heróis E esses heróis iriam acabar inspirando os alunos da Mansão Xavier Eles iriam ver, olha só que legal Tipo, vários heróis ajudando as pessoas Fazendo a diferença do mundo E aí, pós Vingadores Ultimato Pós Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita Que foram filmes assim Que mudaram muito o universo da Marvel Porque em Vingadores Guerra Infinita Metade do mundo sumiu E depois, 5 anos depois, eles voltaram Então O mundo ia ficar muito diferente E já não existiram tantos heróis assim Porque assim, depois de Vingadores Ultimato Muitos heróis já... Ninguém sabe mais, né Porque pras pessoas no mundo pensam que O Capitão América morreu Na verdade ele se aposentou Mas pro mundo ele morreu O Homem de Ferro morreu Viúva Negra morreu O Thor foi pro espaço O Capitão Marvel, ninguém sabe onde que tá O Homem-Aranha tá sendo aí Um herói fugitivo Porque as pessoas pensam que ele matou o mistério Então o mundo tá basicamente sem heróis E aí os alunos do Professor Xavier Veria que Não tem mais Heróis E eles decidiriam Formar o grupo X-Men E revelar o mundo Os mutantes Se apresentar os mutantes E aí isso seria mais explorado No Vion, entendeu? E eu acho isso bem da hora Seria uma matéria muito boa E eu acho assim Ela fácil de explicar Como é que existiriam os mutantes Não precisa fazer algo muito gigantesco Porque é sempre simples Que eles já existiriam Nesse universo Só que eles se manteriam em segredo E é isso E aí depois de Vingadores Ultimato Decidiu se revelar E vale lembrar Que existe uma cena alternativa De um pós-crédito Do Homem de Ferro 1 Que provaria a existência de mutantes Naquela cena pós-crédito Do Homem de Ferro Que aparece o Nick Fury Falando com ele Que Para ele dar iniciativa a Vingadores Em vez de acontecer essa cena Existe uma alternativa Em que o Nick Fury Também aparece no prédio Do Tony Stark E falaria pra ele Que o mundo já é Muito maior do que ele pensa Com mutantes Radiação gama Aranha radioativa O Nick Fury O Nick Fury Iria falar Isso aí galera Ele iria falar Essas palavras mesmo Provaria que existiram mutantes A radiação gama A radiação gama Seria tipo um preparatório Pro fim do Hulk Que iria estrear No ano seguinte Aranha Ação radioativa Também Seria uma referência Do Homem de Ferro 1 Que estaria vindo Só que quando essa cena Foi gravada A Disney ainda não Tinha o direito Dos X-Men Não podia usar os X-Men Nem o Homem de Ferro 1 E foi uma cena alternativa Do Homem de Ferro 1 Mas que provaria As existências Dos mutantes E o Nick Fury Sabia Então Nesse universo atual Da Marvel Pode-se falar Que o Nick Fury Já sabia As existências Dos mutantes E até ajudaria O Professor Xavier A manter Em segredo O segredo Dos mutantes O outro jeito Também de introduzir Os mutantes Seria pela série WandaVision A série da Feitira Esclare Que irá estrear No Disney Plus E também Serão um jeito De introduzir Os mutantes Já que Ela vai criar Várias realidades Da década De 60 70 Com Inspirações Nas séries De sitcom Ela pode criar Várias realidades E no final de tudo Quando resolver tudo Eles descobririam Que o mundo A realidade atual Seria afetada E existiria Mutantes Nesse universo Tipo Uma Dinastia M Como foi nas HQ Só que é o contrário Porque Nesse arco das HQ Dinastia M A Feiticeira Esclare Também Ela cria Várias realidades Não várias realidades Ela cria uma realidade Muito boa para ela Acontece várias coisas Aí no final Ela tem um Baita plot twist Que acontece com ela E com a família dela E acaba que Ela simplesmente Fala uma Uma frase Ela fala Não mais mutantes E aí Acaba com 90% Dos mutantes Que existiam na Terra Ficando muito poucos Ficando tipo Só para você Xavier Wolverine Ela basicamente Acabou com os mutantes Só com uma palavra Ela alterou a realidade Já que ela tem esse poder Então Isso poderia acontecer Na Marvel também Na série dela Só que Ao contrário Entendeu Em vez dela Acabar com os mutantes Ela acabaria Criando os mutantes Ela alterasse a realidade E aí Viesse os X-Men Os mutantes E começaria a existir Tipo Ela fazia-se uma alteração Em vez Todo esse universo Foi mudado E agora existe o mutante E já entrando em rumores Com uma teoria também Seria que um dos mutantes Que já começaria a aparecer Na Marvel Seria a vampira Que pode aparecer Em Capitão Marvel 2 E que são Um dos maiores rumores Do filme Eu tenho Assim 90% de certeza Que ela vai aparecer E eu particularmente Quero que a vampira Apareça em Capitão Marvel 2 E por quê? Porque a vampira Nas HQs Ela foi uma grande Antagonista Da Carol Davis A vampira Antes de se unir Com os X-Men Ela foi assim Uma Uma vilã Ela foi uma vilã Ela fez parte Da Irmandade De Mutantes E que foi até um grupo Que enfrentou A Capitão Marvel Algumas vezes E a vampira Ela já chegou A lutar muitas vezes Com a Capitão Marvel Ela se formou Que muito Inimiga da outra E eu acho Que será muito Da hora Ver a vampira Contra a Capitão Marvel Porque a vampira Ela pode roubar Poderes dos outros Memória Então Ela pode roubar Parte dos poderes Da Carol E a Carol Ficaria fraca Mais fraca Tipo assim Porque a Capitão Marvel É muito poderosa No CM Então ela vai precisar De algum vilão Um vilã Quase do mesmo nível De poderes Que ela Pra ficar da hora Pra não ficar Uma coisa chata Se não ela afrenta Um vilão mais fraco Do que ela Dá um soco Nele e já era Então Tem que ser alguém Poderoso Pra dar de igual Pra igual E a vampira Ela pode roubar Poderes Então Imagina se a vampira Ficar com o mesmo Poderes da Carol Davis Como pode ser isso Aí a Capitão Marvel Pode ficar mais fraca Ela pode ficar mais Fraca Aí Ou ficaria de igual Pra igual Mas seria muito Da hora Isso acontecer Eu torço pra isso acontecer Eu quero ver a vampira Contra a Capitão Marvel Capitão Marvel Versus A vampira Isso nas HQs Aconteceu já A vampira Já roubou Parte dos poderes Da Carol E aí a Carol Perdeu memórias E eu acho que Uma parte disso Pode acontecer Na Capitão Marvel 2 Delas lutando E aí seria Até um arco Interessante Ver a Capitão Marvel Mais fraca Com os poderes dela Que sempre Acostumou ser Muito forte E aí ela tá Mais fraca Seria um arco Da hora Pra acontecer no filme A vampira também Ela pode ser um arco Muito da hora Com ela conversando Com um vilã Na Marvel E aparecendo em alguns Films dos X-Men Séries E aí ela ficando Heroína E fazendo parte Do grupo dos X-Men E isso eu acho que Seria muito da hora De acontecer Galera Isso já não é um humor É mais Quase que uma confirmação Não é exatamente Uma confirmação Mas junto com Essas notícias Com essas imagens Já saem alguns humores E teorias Enfim Que é que Já pode aparecer Mutantes Na série do Falcão E do Soldado Infernal Porque Em algumas imagens Vazadas do set Mostraram a bandeira De Madripoor Que nas HQs É uma cidade Fictícia Dos mutantes E foi onde Aconteceu Várias aventuras Com Wolverine Então Essa bandeira Apareceu Em uma das imagens Do set de gravação Do Soldado Infernal E aí já tem teorias Que eles vão fazer Uma missão O Falcão E o Soldado Infernal Irão fazer uma missão Em Madripoor E já pode aparecer Algum mutante Alguma referência Aos mutantes Pode ser também Só um easter egg Só uma referência Não se sabe ainda Então Mas é bom saber Que já pode Já tá começando Os easter eggs Da Marvel Com os mutantes A série Era pra estreia Esse ano Mas por causa Desse vídeo Acabou sendo adiada Isso foi isso Que tá vindo Que tá vindo Tá bom galera Então Se inscreva no canal Que você vai ajudar Bastante E é isso aí Tamo junto Valeu É nóis Lave as mãos Fiquem em casa Falou Tchau 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 Tchau